No nosso quadro, comer bem. E hoje, a Luciana, nutricionista, trouxe uma receita que eu estava esperando, sabia? De verdade! Eu mexo muito, eu fico olhando receitas e aí fica entrando no meu celular essas receitas. E essa aqui eu tinha falado, nossa, alguém podia gravar. E você trouxe, fala pro pessoal de casa o que que é. É um overnight oats. Isso daqui, gente, serve pra café da manhã, lanchinho. Olha que prático pra você levar pro serviço, pra faculdade. E pensa num alimento riquíssimo, em vários nutrientes, mas especialmente em fibras. Olha que maravilha! Papel e caneta pra você anotar como fazer essa delícia. Comer bem! Comer bem. Oferecimento. Supermercados Estrela. Onde quem brilha é você. Bom, então, quais são os ingredientes que o pessoal aí de casa já anotaram? Aqui nós temos 3 quartos de xícara de chá de aveia em flocos finos, uma colher de sopa de semente de chia, uma xícara de chá de bebida vegetal ou leite, da sua preferência, uvas vitórias, eu gosto dela porque ela não tem caroço, à vontade, uma banana em rodela e mel, a gosto também. Então, vamos lá! Vamos lá! Muito difícil de preparar, super, hiper, ultra, mega fácil. Inclusive, essa receita dá 3 potinhos desses daqui. Mas eu trouxe um potinho maior. Vamos pegar a aveia, nós vamos colocar a sementinha de chia e vamos acrescentar o leite, que pode ser a bebida vegetal, como eu falei. Eu, no meu caso, não posso consumir tanto leite de vaca, então eu acabo utilizando bastante a bebida vegetal. Só cuidado na hora de comprar bebida vegetal, tá, gente? Não pode ter açúcar na lista de ingredientes. Eu só vou dar uma misturadinha e pronto. Bom, agora eu vou fechar, vou deixar hidratando um pouquinho na geladeira e já já eu volto pra gente poder montar. Quanto tempo, mais ou menos, pra ela hidratar? Meia horinha já dá tempo dela firmar pra eu conseguir fazer... Montar. Fazer essa montagem aqui. Meia horinha, rapidinho, passa rápido. Agora eu vou colocar umas rodelinhas de banana. Agora eu vou colocar um fiozinho de mel pra dar uma adoçadinha. E a gente vai preenchendo. E agora no calor, hein? Uma receita dessa bem geladinha, olha só. Bom, então agora a gente vai provar qual que eu provo. Fica à vontade, qual que você achar mais bonitinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente. É o mesmo sabor. É o mesmo sabor, vamos abrir. Eu só fiz em versões diferentes pra mostrar que a gente não precisa consumir. Por exemplo, às vezes tem gente que fica preocupada em relação às calorias. Nossa, uma xícara de leite com 3 quartos de xícara de aveia. Mas olha quantas porções. Mas o leite desnatado? Esse, mesmo a bebida vegetal, não teria problema, desde que faça parte de uma alimentação saudável. Não, é gostoso de pegar aqui, né? Porque, olha só. Consegui pegar tudo? Tudo junto. Ai, que delícia. Tá provado? Muito. É, tá. Docinho, geladinho. Meu amor, mais uma vez, obrigada pela sua participação. E parabéns pelo seu terceiro filho, né? Porque aqui nós temos um bebezinho. Tá grávida de cinco meses? Cinco meses. Quem que fala, gente? Tu come tudo direitinho, né? Sim, e muito exercício físico. E muito exercício. Já sabe o que é? Eu acho que é menininha. Uma menininha, olha só. Marabéns, tá bom? E volte mais vezes, ok?